Estadão Notícias Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Eu respeito que cada um tenha a sua definição sobre o que quer ser. O fato de eu ser liberal nos costumes, desculpe, conservador nos costumes, não deve obrigar que a minha opinião seja majoritária. Por isso a nossa defesa da minoria, da menor minoria. As pessoas têm que ter liberdade para definir o que querem fazer da sua vida. João Amoedo surgiu durante a campanha para a presidência da República em 2018, com o discurso da renovação política. O nosso raciocínio é muito diferente, porque nós não queremos perpetuar o que está aí, a gente quer mudar. Sempre disse no Novo o seguinte, vamos fazer as coisas certas. Se der certo, deu, mas a gente não pode dizer o seguinte, bom, os fins justificam os meios. A gente não pensa assim e é isso que a gente quer mudar na sociedade brasileira. Aliás, Novo também é o nome do partido que esse profissional do mercado financeiro ajudou a fundar em 2011. Sem tempo de televisão e fora dos debates, Amoedo superou concorrentes fortes, como Marina Silva da Rede e Henrique Meirelles do MDB. O candidato do Novo teve quase 2,7 milhões de votos, o equivalente a 2,5% do total de eleitores. Os outros todos desidrataram a quantidade de votos no fim e a gente ficou em quinto lugar, acima de muita gente que já está na política, partidos tradicionais, gente que gastou mais de 10 vezes o que a gente gastou na campanha. O desempenho de João Amoedo foi impulsionado pelo engajamento nas redes sociais. O candidato do Novo também se beneficiou da onda em favor de candidaturas à direita, alinhados a um discurso liberal na economia e contra a corrupção. O que acontece hoje no Brasil? A gente precisa diminuir esse senso de impunidade. O bandido vê o seguinte, que a probabilidade dele ser preso é baixa e, se for preso, ficar há pouco tempo preso. Aliás, esse discurso fez com que muita gente dissesse que o candidato do Novo era um Bolsonaro mais moderado. Apesar de não ter vencido as eleições, João Amoedo ajudou a impulsionar o partido. O Novo conseguiu eleger 20 deputados federais, estaduais e distritais, além de um governador, Romeu Zema, em Minas Gerais. Que deu para mostrar que dá para fazer uma política diferente no Brasil. Trazer gente nova para participar da política, fazer novas posturas, novas práticas e, mesmo assim, crescer bastante e ter sucesso. Passado quase um ano do primeiro turno do pleito nacional, o que pensa o presidente do Novo sobre o governo de Jair Bolsonaro? Eu sou Emmanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje apresenta uma entrevista com o João Amoedo. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. A nossa conversa hoje é com o João Amoedo, empresário e presidente do Partido Novo. Evidentemente, vamos falar sobre o contexto político atual do país e também os desafios e propostas do Novo para as próximas eleições. Amoedo, tudo bem? Obrigado por nos atender. Prazer é meu. Prazer estar conversando com vocês aí. Amoedo, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senhor está, de alguma maneira, assustado com o que se tornou o governo Bolsonaro? Qual é a sua avaliação? O Aleluia, na verdade, sempre tinha um olhar muito crítico em relação ao governo por conta da capacidade de administração e de execução que não era uma característica do presidente quando deputado, né? Durante todo o período que ele teve. Então, isso é uma coisa imenso estável e eu levantei esse ponto durante a campanha. Na minha avaliação, teve um bom início com a nomeação de alguns membros da equipe, notadamente aí na economia, na segurança, na infraestrutura, na agricultura. Mas me preocupo um pouco porque um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil era um sistema muito polarizado, né? E o presidente continuou com essa estratégia de uma guerra ideológica, de uma polarização do debate. E isso é muito ruim para uma sociedade que tem muita coisa para fazer, né? Onde a gente deveria estar, através do diálogo, buscando as soluções. E, particularmente, só uma coisa também que me assusta ao ataque às instituições. ...democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva força... É, aqui no Novo, a gente sempre foi muito a favor das instituições, né? E o presidente, muitas vezes, parte para um ataque firme em relação às instituições, às pessoas, e isso eu não acho que seja produtivo. Ou seja, como se ele minasse a democracia, ainda que tenha aquela... teve a declaração do filho dele, o Carlos Bolsonaro, talvez de um viés golpista um pouco mais evidente, mas, mesmo assim, se observa passos que possam estar minando a democracia por dentro, ou, Amoeda? Eu acho fundamental para o Estado de Direito a gente ter as instituições fortes, né? Então, na medida em que há um ataque à Polícia Federal, há um ataque a partidos políticos, há um ataque ao Congresso, há um ataque à mídia, isso não é bom, né? Acho que a liberdade de expressão, o contraditório, as críticas, têm que ser avaliadas. e acho que isso realmente não é nada confortável para as pessoas. A gente tem que ficar atento porque não podemos nos acostumar com esse tipo de processo, né? Amoedo, o Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com o Bolsonaro, ele poderia ter se dado melhor se tivesse derrotado o Bolsonaro nesse sentido? Não, eu, aí, por convicção, mesmo levando em consideração os erros de algum tempo que tem sido feitos pelo governo do Bolsonaro, eu acho que nós estamos numa situação muito melhor do que estaríamos com o governo petista. Primeiro que houve uma série de erros na área econômica do governo PT que nos trouxe a um período de recessão e até hoje pagamos essa conta com bilhões de empregados no Brasil, então, do ponto de vista econômico foi muito ruim, conceitos errados, ainda do Estado mais inchado, menos liberdade econômica e do ponto de vista ético também, todos os escravos aí, mensalão, com o pessoal que então foi um valor de quatrocentos e poucos mil reais que foram entregues para o tesoureiro do PT. Eu não tenho dúvida que fiz voto útil no segundo turno no Bolsonaro contra o PT e não me arrependo dessa decisão, dada a opção que tínhamos lá naquele momento. Diante do turbilhão que tem sido de tomar a agenda pública para si, ficou difícil fazer oposição a esse governo, Amoedo? Ou a oposição está enfraquecida de fato? Não, eu acho que dá para se fazer a oposição, o que eu acho que foi ruim nesse processo e eu noto isso especialmente do presidente e isso acaba também trazendo outros atores, é uma antecipação do processo eleitoral de 2022, quer dizer, com tanta coisa para ser feita no Brasil, de reconstrução, de retomada de crescimento, de um ambiente mais propício ao empreendedorismo, redução de carga tributária, simplificação, a série de reformas, melhoria da infraestrutura, da educação, se antecipou muito esse debate eleitoral e isso não é bom. Então, eu noto isso nessa postura do presidente. É bandeira, jamais é vermelha. é brincadeira, é brincadeira, quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo, sem problema não. Eu noto isso de alguns atores políticos aí, mas nesse cenário é importante a gente fazer críticas pontuais com o sentido de construção do país e não só avisando o embate eleitoral já antecipado. E o senhor até pretende se colocar mais diante desse debate antecipado, a gente percebe aí João Dória, governador de São Paulo, Luciano Huck, também tendo muitos holofotes, o presidente batendo muito nos dois. De alguma maneira o senhor tem que estar dentro dessa conversação antecipada? Não, eu aqui no Novo, e aí a gente fala sempre muito como instituição, porque de novo, eu sempre acreditei muito nessa questão das instituições e não um salvador da pátria. Então, eu não acredito que a gente deva estar atrás de alguém que vá resolver os nossos problemas e que seja essa pessoa que identifique a solução para todos os mares que existem. Eu acredito muito na força das instituições de uma forma mais serena, tranquila, com a construção de longo prazo. Então, a postura que a gente vai adotar no Novo, que é o que a gente tem feito no governo, é vamos apoiar as pautas essenciais nas quais a gente julga que faz sentido, como, por exemplo, reforma da Previdência, mais liberdade econômica, que vamos contra aquelas outras que não fazem sentido, como, por exemplo, aumento de fundo partidário, instituição de CPMF. Então, essa vai ser a nossa postura. E sendo crítico em relação ao governo, não por conta da disputa já de 2022, mas sim para que ele possa melhorar, porque até eu comentei isso, querendo ou não, é o presidente que a gente terá e pelos próximos praticamente três anos e meio. E o Brasil tem que funcionar bem com ele. Então, mostrar que existe um outro caminho de combate à corrupção que a gente não pode começar a flexibilizar nessa linha e tem que ter uma atitude mais democrática. Então, essa é a linha. Agora, é óbvia essa questão das críticas por toda a polarização que houve na campanha e uma presença muito forte do presidente das mídias sociais. É um trabalho mais difícil, mas tem que ser feito na nossa avaliação. O centro volta diante desse cenário que continua, como o senhor disse, polarizado, de extremos. O centro passa a ter novamente apelo perante a sociedade e perante ao eleitor, algo que não foi visto nas últimas eleições presidenciais, mas pode voltar a ter algum espaço e alguma preferência do eleitorado, Amoel? A minha visão é que a população continua querendo uma renovação política, cansada e muitas das práticas antigas. Me chama muita atenção esse caso que eu comentei rapidamente, se aumentar dinheiro público para partidos políticos no momento em que a gente não consegue alocar recursos para a educação, pelo contrário, porta as verbas. Então, acho que essa luta de privilégios contra benefícios, acho que a população tem isso hoje como uma pauta relevante. Então, eu não vejo essa migração para um centro antigo. Acho que o que eu espero ver nisso que a gente tem trabalhado é mais para uma ponderação do discurso e busca do diálogo, efetivamente, mas não para um centro antigo que faz uma política que já está muito ultrapassada. Mas é um caminho que o Dória tem tomado junto com o DEM do Rodrigo Maia, isso já está bem sinalizado. O nosso tema nos coloca dentro do mesmo alinhamento, no mesmo rumo que é trabalhar pelo Brasil com a aprovação Eu acho que aproveitando um pouco justamente essa questão que o presidente acabou levando para algumas posições um pouco mais radicais em algumas coisas. Acho que muito essa questão do debate teológico. Eu gostaria de trabalhar isso que a gente vai fazer para fazer um debate equilibrado de objetivos e não apenas de narrativas que a gente acaba vendo muito no Brasil. então se constrói um debate de narrativas que muitas vezes acaba não trazendo coisas concretas, soluções concretas para a população, mas basta procurar se ver nesse tempo uma imagem. Eu confio muito hoje pela capacidade das pessoas estarem mais interessadas em política, pela informação que é divulgada de forma mais clara e muitas vezes transparente que a gente possa fazer um trabalho de conscientização maior. Amoedo, alguma diretriz mais clara perante aos parlamentares do Novo em relação ao distanciamento ideal do governo do presidente Bolsonaro até onde pode ir até onde não pode ir, Amoedo? Tem sido o de sempre, desde o início que é o seguinte, seguir os princípios e valores do Novo. Eu acho que a gente não deve se deslumbrar por um sucesso do governo e se aliar a ele quando há um distanciamento dos nossos princípios e valores únicos exclusivamente para colher o fruto da popularidade e a gente também não deve novamente se distanciar daquilo que a gente acha que é certo para o Brasil para colher os frutos de uma deterioração do governo. Então, essa tem sido a postura. Então, a gente vai continuar exatamente nessa linha e nesse trabalho de independência que, no fundo, acaba vindo com o tempo porque dependendo das pautas você às vezes está votando a favor e as pautas contras demoram um pouco mais e pode-se dar a impressão que você está tendo uma linha auxiliar e com o tempo acho que fica clara a coerência da atuação. Então, é isso que a gente tem buscado e me parece que está ficando transparente. Isso até porque a equipe do Novo tem trabalhado de forma muito integrada os deputados federais e de forma muito coerente. pegando carona nesse assunto qual a avaliação que o senhor faz em relação a essa nova dinâmica do Congresso Nacional com o presidente que dialoga pouco com o Congresso mas claro que o Parlamento busca seu protagonismo busca de alguma maneira se ajustar e ter relevância perante a sociedade brasileira até porque era um Congresso que estava muito combalido e é um Congresso que veio muito oxigenado não só pelo Novo mas também parlamentares de outras siglas. O que já dá para dizer com quase quase o ano de 2019 ainda temos alguns meses pela frente mas o que dá para tirar e extrair até agora de como esse Congresso tem se comportado Moeda? Eu acho que primeiro é uma coisa que para nós ficou cada vez mais óbvia acho que é bem presente na política de que os espaços acabam sendo ocupados então não existe espaço vazio então o Congresso certamente ocupou esse espaço que o presidente da República deixou de fora brincando de presidir o Brasil acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira está na hora dele sentar na cadeira dele do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto resolver os problemas do Brasil e aí eu acho que teve um pouco de pragmatismo do Congresso em função das contas públicas dentro do cenário do Estado atual de procurar passar a reforma da Previdência que era fundamental para a gente começar a tentar reduzir o rombo fiscal acho que teve um bom senso teve uma certa coordenação agora acho que ainda tem muita coisa para ser feita acho que houve uma evolução do Congresso acho que o fato de ter tido alguma renovação trouxe um debate maior a gente sempre sabe que a renovação nem sempre é exatamente do jeito que a gente gostaria acho que tem um processo de amadurecimento de preparação das pessoas mas eu acho que ela no geral foi positiva pegar um pouco desse seu lastro de conhecimento da área econômica Moedo na sua visão o que no final das contas está fazendo com que a economia brasileira continue empacada não saia do lugar mesmo com sinalizações importantes de reformas estruturantes Olha primeiro a gente não pode esquecer que a situação vinha muito ruim então a reversão será um processo lento algumas coisas que ainda eu entendo que precisam ser feitas o Estado brasileiro ainda continua custando muito então a gente deveria fazer uma reforma administrativa deveria caminhar mais fortemente para um processo de privatização para realmente mostrar ao investidor tanto interno quanto externo de que a gente está fazendo dever de casa está ajustando as contas e com isso vai sobrar mais capital para ser investido esse é um problema e o segundo problema é que o Brasil tem tido no caráter na questão de produtividade uma produtividade muito baixa então a gente precisa também começar a dar sinais de que está havendo uma melhora no preparo técnico na educação e isso ainda não aconteceu acho que tem essas duas coisas quer dizer capital humano e capital físico por conta do baixo investimento por todo o desequilíbrio das contas o investidor acaba ficando retraído e aliado a isso obviamente a gente não pode deixar de considerar que a forma como o presidente gerencia a equipe a forma como ele se posiciona traz uma volatilidade grande para o mercado para a percepção das pessoas então isso também acaba impactando eu fui presidente para interferir mesmo se é isso que eles querem se é para ser um banana um poste dentro da presidência eu estou fora agora falando um pouco sobre eleições municipais e falar um pouco também sobre a atuação do novo que o novo está projetando para o ano do ano que vem o ano de 2020 como é que será inclusive vi já alguns informes que vocês estão justamente numa fase de processo seletivo para a escolha de novos representantes é isso que está ocorrendo agora dentro do novo Amor Edo é exatamente isso o que a gente fez foi já abrimos aí o processo seletivo para cerca de 46 cidades buscando aí candidatos a prefeito basicamente nas maiores cidades abrimos também o processo seletivo já para 17 cidades para vereadores e o que a gente quer no fundo que é um pouco do fato que deu origem ao novo para a gente trazer gente nova com novas posturas gente que tenha competência para atuar na área pública então o objetivo desse processo é abrir a maior quantidade de possibilidades possível para as pessoas se inscreverem e também fazer uma seleção e um treinamento dessas pessoas para garantir que se a pessoa for eleita ela tem condição de entregar aquilo que ela se comprometeu a fazer então a dificuldade no fundo é atrair gente para a política a gente sabe que alguém que está na iniciativa privada que é um profissional liberal um trabalhador ou tem o seu negócio às vezes é muito refratário para vir para o mundo público para a política então esse é o nosso grande desafio mas sabemos também que tem que ser um processo de crescimento gradual até porque a gente não utilizará dinheiro público nas eleições como a gente já não fez no ano passado então vamos depender de doações de comprometimento das pessoas e sempre procurando fazer campanhas baratas mas a estratégia é essa fazer gente competente gente séria na nossa avaliação há uma demanda de renovação especialmente em algumas grandes cidades como Rio e São Paulo então estamos trabalhando para isso e o senhor vê uma essa onda de direita das últimas eleições de representantes no espectro da direita com bastante apelo no eleitorado isso deve ainda ter força nas eleições do ano que vem Amor Edo? eu entendo que as pessoas estão buscando gente nova estão buscando pessoas que justamente preguem um estado mais eficiente com mais poder de cidadão gente que abre a mão de privilégios de benefícios acho que esse é muito o cenário é muito a proposta do novo então eu entendo que tem sim uma demanda por esse tipo de perfil E a pergunta clássica né Moedo você deve estar cansado de responder diante do volume de votos que o senhor teve nas eleições presidenciais acho que muita gente quer que você concorra aqui na cidade de São Paulo há alguma chance algo que pode convencê-lo dessa ideia? Não eu na verdade eu até primeiro eu sou meu tipo de eleitor do Rio então se eu fosse concorrer teria que ser pela prefeitura do Rio mas eu fui acabado de ser eleito pela convenção nacional do novo para mais uma data na frente da direção do partido nós no novo separamos a gestão partidária da gestão pública então até estatutariamente não poderia me candidatar a prefeita eu não sei que eu tivesse saído da gestão até meados desse ano e o objetivo maior de fato agora é continuar essa construção consolidação do novo da marca do partido e divulgação das ideias e ajuda nesse processo de trazer novos políticos para a área pública A gente pode dizer que o senhor está se preparando para 2022? Olha não está nos meus planos ainda não tenho pensado sobre isso de fato a dedicação é para o partido lá atrás em 18 eu saí para na verdade vender imagens do partido sabíamos que a probabilidade de ser eleito era baixa não era uma figura pública o novo ainda começando suas primeiras eleições mas era para dar visibilidade para o partido acho que isso funcionou muito bem para 2022 vamos ver se a gente consegue atrair mais gente para participar desse processo só para a gente finalizar queria te ouvir Amoedo sobre o choque da realidade entre aquilo que a gente projeta idealiza que sempre é muito importante sempre secado de muitos princípios como o novo tem tentado priorizar em sua trajetória mas o choque de realidade quando você pega a gestão para si e aí queria ouvir um pouco do senhor como tem sido a experiência no governo de Minas Gerais com o Romeu Zema e o que tem mais dificultado o trabalho de gestão é na área política é na área técnica é a falta de dinheiro efetivamente dos estados qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha quando a gente assim a gente sempre teve muito essa leitura de dizer o seguinte olha é um projeto de longo prazo que mais importante do que dar certo é fazer as coisas certas e só isso garantiria que a gente realmente teria uma proposta diferente e não cairia na armadilha de estar fazendo coisas com visão de curto prazo e logo depois você acaba pagando a conta por isso em Minas acho que o que chama atenção no fundo é muito o modelo de estado que a gente tem no Brasil hoje não só nível federal estadual municipal primeiro você tem um engessamento muito grande pra fazer as coisas você tem uma série de legislações que te obrigam você tem no funcionalismo público ainda uma grande quantidade de pessoas você tem essa questão toda da previdência que é muito crítica então uma série de inativos então você acaba tendo gastos muito elevados com dinheiro público com dinheiro do pagador de imposto com muita pouca entrega de resultado por toda a estrutura muito inchada que tem então acho que a primeira coisa é o processo vai continuar porque há pessoas sem o que fazer ou subutilizadas em toda a máquina pública em autarquias então estamos combatendo isso vai ser uma economia substancial isso é que de fato pra fazer aprovações no caso de Minas a gente vai ter que aprovar o projeto de recuperação fiscal você tem que ter uma negociação com o congresso isso é fundamental é parte da política mas sempre acaba muitas vezes sendo interesses particulares e você precisa lidar com isso sem ferir os princípios e valores mostrando que no final o importante pra todos que todos ganharão se a gente fizer o melhor pra população e o terceiro desafio é de fato atrair bons quadros pra área pública em alguns casos com salários que não são altos mas salários às vezes até baixos e com grandes desafios muito bem ouvimos aqui numa entrevista João Amoedo empresário presidente do Partido Novo gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem falando sobre os mais diversos assuntos muito obrigado viu Amoedo e um abraço muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade um abraço a vocês a todos os ouvintes Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto quer mandar seu e-mail aqui pra gente podcast arroba estadão ponto com um abraço pra você e até mais Estadão Notícias e até mais